Vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Bom dia, Dona Glória Maria. Ótima semana começando. E os destaques aí da capital? Bom dia a todos que acompanham. O destaque não é tão positivo assim. Brigada Alto Pantanal e Exército combatem incêndio próximo à aldeia indígena Guató, na Serra do Amolar. Após ser registrado um foco de incêndio por meio das câmeras de monitoramento de fogo, equipe de brigadistas do Instituto Homem Pantaneiro, da Brigada Alto Pantanal e militares do Exército, estão em campo no combate do fogo. A FUNAI também já foi comunicada. O local fica em uma região isolada, 300 quilômetros de distância de Corumbá, próximo da aldeia indígena Guató. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas, mas ainda não chegaram no local. Está previsto que cheguem por lá por volta do meio-dia. O Giovanni Tonoli, supervisor de área do Instituto Homem Pantaneiro, mandou um vídeo pra gente explicando como que está a situação no local. Bom dia, 7 de novembro, segunda-feira. Nós aqui do IHP, Brigada Alto Pantanal, juntamente com o Exército Brasileiro, estamos aqui na região do Porto Índio, Ilha Ínsula, monitorando desde ontem os focos de incêndios que estão acontecendo aqui na região. Ontem a gente já fez uma primeira tentativa de combate, só que devido ao local desses focos de incêndio, a gente não conseguiu sucesso. Hoje a gente continua fazendo monitoramento desde cedo, aguardando mais equipes, bombeiro militar, mais brigadiça, para que assim a gente consiga traçar uma estratégia e ir em direção a esse foco, para a gente conseguir extinguir o quanto antes. Nossa preocupação neste momento é com as comunidades indígenas, as casas que estão aqui nas margens dos rios, para que o fogo não possa alcançar e estaremos aqui continuando fazendo esse trabalho. IHP firma o seu compromisso com a preservação do Pantanal e estaremos aqui até o final, para que consigamos obter sucesso nesse combate. Bom Israel, ele fala que a IHP firma esse compromisso aí, e a IHP, só para reforçar para quem está nos assistindo, é o Instituto Homem Pantaneiro, eles estão por lá, e qualquer novidade nós entramos em contato novamente, Israel.